É isso aí, eu vou começar com o que é BIM, que é interessante que eu faço esse debate comigo mesmo a semana inteira e eu mudo de ideia, eu brigo comigo, depois eu entro em acordo comigo mesmo. Eu acho que isso acontece com vocês, imagino eu, assim mesmo. Então, essa é a ordem, então vamos lá. A gente vai começar conceituando o que é o BIM no âmbito do Decreto 99.3 de 2019, que é o decreto da estratégia do BIM-BR, do governo do Brasil, e lá tem escrito o seguinte, que o BIM, ou a modalidade de informação da construção, é o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite criar, utilizar e atualizar modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo. Então, você tem tecnologias, processos para criar modelos, muito bem, de acordo com o entendimento do governo do Brasil no Decreto 99.3. Então, dessa forma, a gente pode entender que a modelagem BIM é um tipo de processo que pode ser utilizado na prestação de serviços, de arquitetura, de engenharia, por exemplo. E o modelo BIM, assim como uma prancha, como um desenho, assim como uma prancha que tem desenhos, o modelo BIM é um documento, um documento técnico que pode ser utilizado para comprovar a realização do serviço. A gente já discutiu isso várias vezes, em várias apresentações nesse período, vocês que estão acompanhando já devem ter essa noção, né? O Rafael, boa noite também, sempre está por aqui, nosso colega do Unicamp. O questionamento de o que é BIM é assim, né, Rafael? E faz parte do meu trabalho de mestrado, que o Rafael acompanhou, e eu acompanhei também um pouco o trabalho dele. Então, é sempre bom você, como os significados relacionados a BIM variam de acordo com o diretor e não estão errados, é sempre bom você começar a sua apresentação dizendo o que é que é o BIM no contexto do seu discurso, né? Porque eu também, dependendo de quando eu vou dar a história do BIM, por exemplo, eu também digo que BIM é uma outra coisa, não é o que eu digo aqui, tá? Então, eu não vejo problema em você ter vários significados que podem ser atribuídos a BIM, desde que você diga qual é o que está orientando o seu discurso, tá? Então, isso é, eu não vejo problema, desde que todo mundo saiba que naquele contexto o seu BIM é tal, tá? Parece esquisito, mas é assim que funciona. Então, como eu estou falando sobre conflito de interesse, como eu estou falando sobre código de ética, estou falando sobre autarquia, estou falando sobre governo, mesmo que eu não tenha que querer escolher um significado diferente do que o significado do governo, né? Então, o governo do Brasil acredita que BIM é um conjunto de tecnologias e processos para você criar, utilizar modelos digitais de construção, né? Igualmente é a nossa colega Sandra também que chegou. Então, esse é o significado de BIM do governo. E eu acho que ok, o significado de BIM do governo, nada contra, nada favor, muito pelo contrário, né? Então, muito bem. Então, esse é o significado do BIM do governo e vamos utilizar. Se você for entender esse significado, for interpretar, você vai ver que ele trata da modelagem BIM, que é o tipo de processo que você usa para prestar serviços. E o modelo BIM, que é o tipo de documento que faz parte de uma entrega, né? Do resultado, faz parte do resultado de uma contratação de serviço. Por que eu sempre bato nisso? Porque fazer o modelo BIM, no âmbito da arquitetura e urbanismo, no âmbito da engenharia, fazer o modelo BIM, desenvolver o processo BIM, não é fim em si mesmo. A gente tem o serviço de fazer modelo BIM, a gente faz, né? E etc., mas esse é o serviço subsidiário ao serviço principal, que é a prestação de serviço de arquitetura e urbanismo, prestar serviço de engenharia, e esses tipos de serviços estão explicitados nas respectivas leis. E para todos os tipos, como a gente já falou na outra apresentação, para todos esses tipos de serviços que arquitetos e engenheiros podem fazer, podem emprestar serviço para todos esses tipos, você pode utilizar processos BIM, modelos BIM, né? Que é o que eu sempre comento aqui, e eu vou continuar afirmando isso, porque é o que é, né? Então, é isso que a gente está comentando. O serviço de arquitetura e urbanismo sempre é consolidado sob a forma de um ou mais produtos. Então, eu posso entregar um artigo, um relatório, uma tabela, um depoimento, um modelo BIM, um guia, que é o processo BIM, a maquete. Então, é um modelo BIM, ou modelos BIM, são alguns, entre outros, um entre outros tipos de documento. E um guia BIM é um entre outros tipos de documento, que são resultados do trabalho da prestação de serviços. Este serviço não tem BIM no nome, tá? Então, nós já discutimos isso várias vezes, e eu resumi aqui, tá? Então, você tem, no âmbito do CALA, você tem, então, a atribuição, né? Então, tem a atribuição e tem o campo de atuação. Então, a atribuição é você fazer a coordenação, você fazer a pesquisa, você fazer um treinamento, você fazer um projeto, é a sua atribuição. O seu campo de atuação é paisagismo, arquitetura de interiores, enfim. Então, você combina qual é a sua atribuição, qual é a sua ação, qual é o seu campo de atuação dentro do contexto arquitetura e urbanismo, e isso combinado dá um serviço. E o serviço pode ser comprovado, o que você entregou como serviço é materializado sob a forma de produtos, não é? E o código de ética do CALA, aqui, né, aquilo de terrado, deixa eu arrumar aqui também para vocês aqui, o código de ética do KPR e do CREA e da Lei nº 2.803, e a Lei nº 2.803, vocês percebam que incidem sobre a parte do serviço e a parte dos produtos. Muito bem. Então, até aqui, acredito que não é nenhum problema a gente compreender isso.